Olá a todos, aqui quem fala é o professor Otávio Salles, eu sou de Muzambinho, Minas Gerais, eu sou professor de escola pública há quase 30 anos, trabalhando nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio com matemática, já passei em diversos concursos, inclusive para cargos mais altos, e optei por ficar na minha cidade trabalhando com educação. Também eu tenho mestrado pela Unesp de Rio Claro, em educação matemática, e eu sou atualmente membro do Núcleo de Gestão Pedagógica Regional do Plano de Recomposição da Aprendizagem da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, e coordeno um programa muito interessante de educação chamado Podemos, programa orientador do desenvolvimento do ensino da matemática olímpica e seriada, que trabalha com tanto para preparação olímpica, quanto para composição dos, aprendizado dos conteúdos de matemática, que, eventualmente, a gente não consiga trabalhar nas escolas. Podemos, inclusive, tocar a camiseta do Podemos. Vim conversar com vocês hoje sobre recomposição das aprendizagens. A gente passou um período pandêmico, onde a oferta do ensino e as oportunidades de aprendizagem não chegaram igualmente a todos. A gente acredita que a maior parte das pessoas não conseguiu aprender com eficiência durante a pandemia. E, a partir do retorno das aulas, notou que era necessário que a gente fizesse alguma coisa para compensar esses danos. E, a partir daí, surgiram propostas de recomposição da aprendizagem em todo o mundo, de forma que os alunos consigam recuperar o que eles perderam. Eu quero mostrar para vocês, em nível mundial, como que se compreende recomposição das aprendizagens, e depois quero falar especificamente da recomposição de aprendizagens em Minas Gerais. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Não uso PowerPoint, tá? Então, eu vou no próprio arquivo ali. Estou compartilhando a coisa certa? Estou. Estou compartilhando a coisa certa. Então, vamos lá. Então, esse quadro aqui é de um texto... Vou mostrar o texto que é. É um texto, recomposição das aprendizagens, de contexto de crise, do Vozes da Educação, com apoio da Fundação Leman e do Instituto Natura, mesmo que vocês tenham restrição, por favor, preste atenção nisso, que é um relatório que tem conceitos internacionais e são bem interessantes. Depois, se alguém quiser, o link é só entrar no Vozes da Educação, tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito é o seguinte. Existe uma diferença conceitual entre recomposição e recuperação. Recuperação não diz respeito ao conteúdo que o aluno não aprendeu. Recuperação é o aluno aprendeu, ele não conseguiu, e você está revendo. Recomposição tem a ver com o conteúdo que não foi ensinado ou que foi ensinado de forma desigual para a turma. E existe um conceito chamado mitigação das perdas, e esse conceito é um pouco confuso, tá? Não é sempre assim, mas olha lá. Mitigação das perdas. Estratégia utilizada para minimizar os danos na aprendizagem causada por uma crise como a pandemia. Trato de ações para melhorar a qualidade do ensino remoto intermergencial, combater a evasão escolar, aprimorar o ensino híbrido e garantir um retorno presencial seguro às escolas e assegurar o bem-estar emocional dos estudantes. Isso é o que já acontece desde quando a gente retornou. Então, a mitigação da aprendizagem, ela já começa com três eixos de ideia. Falar dos aspectos socioemocionais, da evasão escolar e das vacunas de aprendizagem. E também do que foi acontecendo durante a pandemia. O conceito de recomposição dos aprendizagens é um pouco mais profundo. E ele varia, porque é um conceito novo. É um conceito que surgiu no pós-pandemia, a partir de 2021, já começaram a falar isso no mundo, mas é um conceito que em 2022 começou a se consolidar, aí chegou em 2023, praticamente para o mundo todo. Então, veja. Então, tem três ideias aqui. Essa aqui é uma corrente teórica. A primeira, remediação. Onde toda turma precisa de apoio. Toda turma. Então, os alunos ficaram muito tempo da escola. Então, o aprendizado online híbrido foi insuficiente. Então, você ensina de novo. Nota que re-teaching é como se fosse re-ensino. Essa re-mediação é uma tradução. Parece uma brincadeira que eu falo que se o ensino médio não for bom, tem que ter o ensino remédio. Então, seria re-ensino, talvez. Re-teaching. Certo? Então, é ensinar de novo. Então, esse ensinar de novo é uma das estratégias de recomposição da aprendizagem. O conteúdo não foi ensinado, você ensina. O outro conteúdo é a intervenção, que já existia antes, tá? Mas a intervenção pode ser uma questão de recomposição da aprendizagem. Então, é um processo formal para apoiar alunos com dificuldade de aprendizagem. São práticas educacionais específicas que devem ser utilizadas e o progresso do aluno deve ser constantemente monitorado. Um dos exemplos é o trabalho multicamadas. Esse trabalho multicamadas, talvez vocês já conheçam, é que você divide a turma em grupos. Aqui fala o seguinte, você divide em três grupos. Uma sessão, tá falando, tira aí de 80% dos alunos, que são alunos que estão conseguindo acompanhar a sala. Um grupo de 5% a 15% seria o reforço. E 5% a recuperação. Não precisa ser exatamente assim. Isso aqui é uma ideia mundial, mas é de colocar só essas três camadas. A primeira camada seria a maior parte da turma, que são os alunos que estão acompanhando o assunto. Depois teria uma segunda camada, que eu reforço. E uma terceira camada, que seria a recuperação. E você faria três planos diferentes dentro da ameaçadão de uma sala. Isso é muito complicado de fazer no nosso contexto de aulas expositivas, mas é possível. A intervenção é possível ser feita paralelamente. É claro que é muito difícil de viabilizar no nosso sistema escolar, mas é uma ação. Inclusive o Estado de Minas Gerais fala muito sobre intervenção pedagógica, que é uma das ações do programa de fortalecimento dos aprendizagens. E outra é a aceleração. E quando a gente fala aceleração, não é o aluno aprender coisas da série seguinte. É acelerar para ele aprender o que ele não aprendeu. Então, os programas de educação acelerada, diagnosticam a perda, nesse sentido, acelerações, tá? Diagnostica a perda, e coloca o aluno em um caminho rápido de volta ao nível da série em que está. Ao invés de ofertar atividades adequadas às séries anteriores, a fim de preencher todas as lacunas no aprendizagem, como é feito na remediação, a aceleração se concentra apenas em preencher lacunas mais críticas, no momento adequado, por meio de trabalhos apropriados na série atual. Por exemplo, você vai ensinar a função do segundo grau, e se retoma, por exemplo, a fatoração trinômico quadrado perfeito, ou, até mais, alimentar produtos notáveis, naquele momento. Esses programas são utilizados para crianças e jovens que nunca frequentaram a escola ou passaram muito tempo sem acesso à educação formal. Então, veja, é uma ideia de recomposição da aprendizagem, e nota que essa ideia aqui, esse texto aqui, tá falando genérico, não tá falando especificamente da pandemia de Covid-19. Agora, se a gente for lá em Minas Gerais, Minas Gerais, nessa resolução, na 4.825, que é dia 7 de março de 2025, criou em Minas Gerais o plano de recomposição dos aprendizagens. Não podemos confundir o plano de recomposição dos aprendizagens com os profissionais que foram afastados da sala de aula para trabalhar no plano de recomposição. Esses profissionais são um núcleo de gestão pedagógica, pode ser central, que fica em Belo Horizonte, ou regional, que fica nas superintendências e nas escolas, mas o PRA é um conjunto de ações. Aqui, o artigo 2 dessa resolução, não sei se todo mundo entende de estrutura normativa, a resolução é um ato infralegal, que tem um valor normativo dentro da própria rede. Então, ela não é tão forte quanto o lei, mas ela é como se fosse uma lei interna. É uma norma infralegal. Diferente, por exemplo, de um decreto, que também é uma norma infralegal, só que não é uma norma regulamentadora. Ela é uma norma regulamentadora. O decreto, quem pode despedir, é só prefeito, governador e presidente da República. São os únicos que podem despedir decreto. Então, a Secretaria de Estado e Educação, ela pode despedir resolução. Essa é a número 4.825, isso foi renumerado durante um certo tempo, de 7 de março de 2023. Então, ela é infralegal, e ela não é expedida pelo governador, mas sim pelo secretário de Estado, ou por alguém delegado. É uma lei infralegal, mas tem fundo de norma dentro da rede, dentro do sistema mineiro de educação. O plano de recomposição dos aprendizagens é composto por um conjunto de ações com o objetivo de garantir o direito à aprendizagem e assegurar o desenvolvimento de habilidades previstas na base nacional comum e no currículo de referência de Minas Gerais, que não foram consolidados pelos estudantes durante o período de ensino remoto, vivenciado no período pandêmico. Então, para Minas Gerais, o que é o plano de recomposição dos aprendizagens? O que é o PRA? É um conjunto de ações para garantir que o aluno aprenda e desenvolva suas habilidades que estão na BNCC e no currículo de referência e não foram consolidados durante o período do ensino remoto, pelo período pandêmico da COVID-19. É isso que é o PRA em Minas Gerais. Isso que é o PRA. Esse ano 2024, ainda não falou exatamente o que vai, o que a equipe do NGPC vai fazer, e é possível que os membros do PRA façam coisas além, mas o PRA é exatamente isso. Está bem definido e bem claro do que é o PRA. Já o artigo terceiro está falando quais são os objetivos para finalidade de Minas Gerais. Um, reduzir a defasagem de ensino e de aprendizagem dos estudantes acumulados ao longo da escolarização. Nota que aqui não está falando que é específico da pandemia, mas é claro que se está definido do que é o PRA no artigo segundo, aqui está falando mais especificamente da pandemia, mas também dos outros anos, porque talvez uma habilidade que você fosse consolidar naquele período, você não conseguiu consolidar, porque era uma habilidade anterior, que você prevê o ano que vem, a gente vai fazer a consolidação, e aí não teve como fazer, então, ok. Mas o foco é a relação com o período pandêmico. E dois, realizar estratégias de ensino com foco na recuperação e recomposição das aprendizagens, a partir de habilidades previstas na base nacional comum, no caso é a base nacional curricular comum, a BNCC, e no currículo reverente de Minas Gerais. Então, veja, o plano é criar algumas estratégias que também falam de recuperação, não só de recomposição. Então, vai, o PRA também vai cuidar de recuperação. E o artigo 4º fala como que vai funcionar em três ações estruturantes, planejamento, que todos vão planejar, a superintendência junto com as escolas, execução, que é uma parte das escolas, com apoio da superintendência, e monitoramento, que a superintendência acompanhando de forma, assim, mais sistemática o plano. Então, essa resolução é muito importante, depois surgiram vários outros, outros documentos, né, que falam dos núcleos, né, eu faço parte de um desse núcleo de gestão pedagógica regional. Então, eu incentivo vocês fortemente a já começarem a pensar no plano de recomposição e aprendizagem, que ele deve ser feito pelos professores da Rede Mineira, mas também por professores de todas as escolas do Brasil e do mundo, para a gente garantir que a gente minimize os danos que foram causados durante a pandemia da Covid-19 para os alunos. Me coloco à disposição para, caso alguém tenha qualquer dúvida e qualquer interesse em compreender melhor sobre recomposição de aprendizagens, que falem comigo. Muito obrigado e até mais. E não esquece de seguir o nosso canal, tá? É um canal de matemática, só que eu posso falar em ocasiões de questões gerais, e vou falar de composição pedagógica em matemática durante esse ano, quando eu estou no PRA, na minha equipe, porque o que pode ser útil para a minha região pode ser útil para qualquer um, em qualquer lugar, porque a pandemia foi global e afetou todos vocês. Muito obrigado e adeus, muchachos.